E com relação à disciplina, por exemplo, você era um cara disciplinado, você era bom na escola, não era bom, como que era? Não era, me tornei. Você se tornou, que é o que eu acredito também, a gente consegue evoluir. É porque eu vi que se não fosse assim, pelo menos na minha concepção, não teria outra forma, né? Então, até pra eu saber de onde eu saí, onde eu estou, onde eu queria chegar, não tem como sem disciplina. Você precisa manter uma rotina igual, vontade a gente não tem. Sozinho não, vai acordar e falar, nossa, hoje é o meu dia de estudar. Agora, quando eu falei, a questão do compromisso público, o pessoal cobrando, mas hoje você não estudou, o que aconteceu? Então, você percebe que é essencial e funciona, funciona. Quantas vezes eu não quero ir na academia, mas eu tenho aquele compromisso, ó, se eu não for hoje, eu vou perder tudo que eu já fiz, eu tenho que ir. Então, a disciplina vem, pelo menos pra mim, veio dessa cobrança. Eu preciso estar ali, eu preciso manter, tem gente vendo, veio daí. E tem também um pouco do resultado, né? É muito difícil você manter uma disciplina em algo que você não está indo bem. Então, por exemplo, a Lorena começou a jogar beat tennis. Se ela fosse muito ruim no beat tennis, você não ia conseguir ficar indo lá. É, mas eu sou muito ruim. Não, você está melhorzinha, né? E aí, ela começou a jogar e aí começa a acertar tal, começa a evoluir e aí a recompensa. Então, a mesma coisa com disciplina. Quando você começa a fazer algo na sua vida e aí começa a trazer um resultado positivo, isso te retroalimenta pra você continuar fazendo isso, porque, pô, está dando resultado. E eu sempre fui muito indisciplinado no começo. Eu era muito indisciplinado. Tudo que eu começava, eu não consegui aprender música, né? Não me tornei músico, eu não aprendi inglês, eu não aprendi nada. Por quê? Porque realmente não tinha esse drive de disciplina. Eu acho que a disciplina é uma decisão, né? É uma decisão e essas pequenas... Você tem que bater muita cabeça, muitas vezes, pra falar assim, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? E por que isso está acontecendo? E aí, é onde você acha que tudo é... Você olha e fala, tudo errado. Tudo gira em torno da disciplina. O início é sofrido, mas vira rotina. A gente acostuma, vai meio que no automático, né? É, algumas coisas vão ficando mais fáceis com o passar do tempo que você já está... A sua rotina já está muito bem formada, né? Então, você vê, você passou no concurso e você sabe exatamente como era a sua rotina desde quando você começou. Sim, desde quando você começou. Antes, ó, antes eu não tinha aula, depois quando eu entro a aula... E é a mesma rotina sempre, né? Eu até te perguntei, como que era a sua rotina quando você estava estudando pra semana de prova? Era igual, só dava aquela folhada a mais pra matéria do dia da prova, então... E final de semana? Também. O sábado, de segunda a sábado, era exatamente a mesma coisa. Agora, o domingo, que eu focava em simulado, né? Então, além dos simulados mensais, na época surgiu um pacote de simulado também. Esse pacote eu adquiri ele, então tinha um monte de simulado. Então, todo domingo praticamente... Isso no pós-edital. Todo domingo no pós-edital eu fazia simulado. Legal. Antes, no pré-edital, era estudo. Normal. Segunda, segunda. Normal. Mas é aquele esquema. Se um dia você falha, você fala, ah, não tem problema mais um, né? E aí acaba virando aquela bola de neve. Quando você está estudando um dia sim, um dia não, estuda uma hora num dia, 30 minutos no outro. Então, tem que manter. Tem que tentar sempre manter. E quando você estava na faculdade, conciliando a faculdade e o estudo, você estudava para o concurso quantas horas por dia? No início, estava dando líquido ali cerca de 3 horas, 3 e pouquinho. Que eram duas matérias, mas você computava a revisão? Não, revisão não. Só matéria. Nunca coloquei a revisão. Nunca computei também. É. Agora, no pós-edital, que eu intensifiquei mais, já chegou ali 5, 6 horas líquidas no pós-edital. Que aí, às vezes, eu coloquei 4 ou 5 matérias, dependendo do dia. Algumas matérias que eu já tinha esgotado, eu estudava só por questões. E eu amo resolver questões, eu gosto demais. Então, informática, por exemplo, e não é mentira. Vocês estão acertando, eu quero ver, eu amar errando. Ah, mas eu acho mais gostoso, mesmo errando. Eu achava mais gostoso fazer questão do que... Nossa, às vezes você fica só lendo. Eu falo isso, tem aluno que não acredita, eu mando print da minha conta do QConcursos. Mas, tinha vezes, por exemplo, que eu sentava para resolver questão de informática, que eu amo. Era 2 horas resolvendo questão de informática, só questão, porque eu já tinha fechado. E a 200, 250 questões. Não estou falando que isso é saudável. É uma questão de gosto, era uma coisa minha. É, mas informática é uma matéria rápida de resolução. Então, no pós-edital, eu extrapolei, cheguei ali a 5, 6 horas líquidas. Mas, geralmente, sempre ali dentro das 3 às 4 horas. Nunca passou muito disso, só no pós-edital. É, e aí normal, né? Faz parte. Aí a gente tem que puxar, né? É, porque, às vezes, eu falo, ah, mas eu estudava o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Mas é que são blocos de estudos, né? Total, isso faz muita diferença. Então, por exemplo, de manhã eu tirava o meu tempo para fazer uma caminhada. No fim da tarde, antes de começar a estudar, antes de entrar na live, às vezes eu pegava um período para ir na academia. Porque, senão, você fica louco também, né? Bom, a chance é grande, né? A gente vai ficando estressado. Colocos de estudos espalhados durante o dia.